Você é muito mais que eu sou Está bem mais rico do que eu estou Mas o que eu sei, você não sabe E antes que o seu poder acabe Eu vou mostrar como e porquê Eu sei, eu sei mais que você Sabe você o que é o amor Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador Não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada Tendo a manda pela mão Sabe gostar, não sabe nada Sabe não Você sabe o que é uma flor Não sabe, eu sei Você já chorou de dor Pois eu chorei Já chorei de mal de amor Já chorei de compaixão Quanto a você, meu camarada Fala o que é um trovador Não sabe, não É por isso que eu lhe digo E com razão E mais vale ser mendigo Que ladrão Sei que um dia há de chegar E isso seja como for Em que você, meu amor Só o mesmo amor Você pode ser ladrão Quanto quiser Mas não rouba o coração De uma mulher Você não tem alegria Nunca fez uma canção Por isso a minha poesia Ah, 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 você Não rouba, não Ah, 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 você Não rouba, não Ah, 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 você Não rouba, não